Eu sou o Ricardo Brito, visitador social do programa Criança Feliz Aqui na cidade do Poço das Trincheiras, Média, Sertão, Alagoano Bom, hoje é dia 19 de fevereiro de 2020 Mas vamos para a palavra do dia Ei, deixa eu te dizer uma coisa Como está escrito lá no Salmos de número 30, verso 5 O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Ei, por que essa tristeza? Por que esse medo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa Levanta-te, sacode a poeira Porque você tem algo a fazer Ei, deixa eu te dizer uma coisa Essa tristeza que te assola É para colocar você para baixo Para você achar que você não é nada Mas você tem um dono O grande arquiteto é na tua vida nessa manhã Você é muito especial para ele Ei, essa é a palavra Deus seja louco